Oiê! Gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rayana, mas você pode me chamar de Ray. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pedido que eu fiz por um aplicativo de comidas. Parei pra mexer no telefone, esqueci o que eu falei. Bom, é o seguinte. Eu fiz uma compra no aplicativo Food to Save, que se você não conhece, eu vou explicar rapidamente como funciona. É, tô aqui com a sacola e pela sacola vocês conseguem ter uma ideia do que se trata. Obrigado por me salvar. Produto para consumo imediato. Então aqui na sacola resume o que é o aplicativo. Geralmente tem sacolinha todo dia, o dia inteiro, mas geralmente do meio da tarde pro final assim do dia, as lojas vão colocando as sacolinhas, porque seria o quê? Por exemplo, um hortifruti tem muito alimento que as pessoas não compram e acaba estragando rápido, né? Fruta. Fruta estraga rápido se você não consumir. O hortifruti vai lá, abre o aplicativo, coloca uma bolsa, que vale lembrar que é surpresa. Você paga um valor X e não sabe o que vem, não sabe a quantidade, você compra sem saber o que vem. Mas você sabe que é um produto que deve ser consumido imediatamente por já estar próximo ao vencimento, por já estar precisando, né, ser consumido rapidamente. É isso, tá? E aqui na frente é o seguinte. Vou tirar isso aqui. Food to Save. Esse é o bonequinho da logo deles. É um bonequinho que tá segurando uma sacolinha cheia de coisa. Hoje eu tô gravando numa segunda-feira e esse saco é de sábado, que eu comprei do mesmo lugar. E aí na compra que eu fiz sábado veio escrito aqui, ó, aquecer 10 segundos no micro-ondas. Na compra que eu fiz hoje não veio escrito. E eles colaram isso aqui, ó, que eu vou ler pra vocês. Uhul! Você é mais que especial para nós. Nos ajude a crescer. Avalie sua experiência e nos marque nas redes sociais. Fresh Donuts. Eu já vou contar a minha história com o Fresh Donuts, mas daqui a pouco eu vou deixar o arroba deles pra vocês, que é freshdonutsbr. Vou mostrar o papelzinho pra vocês. Temos o famoso Homer Simpson comendo um Donuts. E aqui embaixo o arroba deles. E aí, importante dizer que eu tô gravando com o Ian. Ele já nasceu, já está fora da minha barriga. Então, claro, né? Se ele nascer, ele tá fora da barriga. É meio óbvio. Ele já nasceu, tá ali. Eu falo durante o dia, tá? Barulho normal. Não sou dessas mães que tem que ser aquele barulho e tal. Mas ele tá ouvindo a mamãe. Então, em qualquer momento, ele pode despertar, abrir aquele berreiro. Já deixei ele preparadinho pra dormir, já troquei fralda de amamô, tá ali quietinho. Mas, se acontecer dele, deram um grito aí durante o vídeo, né? Vocês já sabem que eu sou mãe, então tudo bem. Está aqui a compra que eu fiz hoje pra gravar o vídeo com vocês. Lacradinho. Como vocês podem ver, eu agrampeado. Eu ainda não abri, vou abrir junto com vocês. Vocês sabem... Cadê o extrator? Peguei até o extrator de grampos. Vocês sabem que a minha ideia aqui no canal, nesse quadro, Rai Experimenta, é experimentar de fato. Experimentar. Quando você experimenta, você só experimenta uma vez. Depois que você come o negócio pela segunda ou terceira vez, você não tá experimentando. Você tá comendo. Você tá... Você tá comendo, né? Então, já aviso a vocês que eu não estou experimentando, tá? Já conheço o Fresh Donuts. E a minha história com eles é muito legal. Por quê? Estava eu lá. Vou até mostrar no Instagram pra vocês a prova. Dia 20 de maio. Levei minha filha pra ir ao Tia Trim com as amigas da escola. E depois saímos para comer donuts. Lá na Fresh Donuts. Nós fomos lá e tal. 10 horas da noite estava eu comendo donuts. Vou ver aqui. Eu nem lembro qual foi que eu pedi, tá? Que minha memória é uma coisa, assim, horrorosa. Quem me acompanha aqui sabe... Quem me conhece sabe. É discurso de quem tá pedindo desculpa, né? Ai, que doideira. Aqui, ó. Ai, o de Jurs é uma delícia. Vou tirar print aqui. Vou botar agora pra vocês aqui na tela. Dia 20, ó. Lavei roupa. Postei Yasmin andando de bicicleta pelo condomínio. Não sei o quê. Yasmin comendo uva. E aí, temos esse story aqui. Eu vou botar o print aqui também. Fresh Donuts BR. Ó, 21h45. Temos a hora. 9h45. Eu estava lá de boa comendo donuts. Pedi esse de churros maravilhoso. O de ovo maltine. E o da frente é o de brigadeiro. Um mais gostoso que o outro. Então, estava eu lá comendo donuts maravilhosa, linda e bela. Fui pra casa 11h e pouca da noite, eu acho. Umas 11h eu cheguei em casa. Quando deu meia-noite, minha bolsa estourou. Então, a última coisa que eu comi antes do Ian nascer foi o donuts. Foi a primeira vez que eu comi donuts. Eu queria ter comprado, experimentado com vocês. Mas rolou ali na hora. Eu não vou deixar de viver nada pra poder gravar, né? Então, eu experimentei lá. E eu já queria comprar um dia pra trazer, mostrar aqui pra vocês. Então, estou tendo essa oportunidade agora. Vou mostrar pra vocês o Food to Save, o aplicativo aqui, rapidamente. Ele aparece assim, ó. Vou gravar a tela pra vocês verem. Vou botar aqui do lado. Ó, já até favoritei o Fresh Donuts. Ele aparece assim. E aí, tem o número aqui de sacolinhas que tem disponíveis, ó. 26. Se eu clicar, ele vai me dar as opções. Ele tá com entrega de 99 centavos. Gente, eu adorei. Eu fiz o meu pedido 10 pras 4. 16 e 16, o motoqueiro tava aqui na porta. Então, foram 26 minutos. E quando você vai fazer o pagamento, ele diz que são, é... Que é uma hora e meia, né? Acho que ele diz lá, 90 minutos de entrega. Mas chegou em menos de meia hora. Então, você escolhe, ó. Doce. Item surpresa de confeitaria para consumo imediato. 22,90. 29,99. E 44,99. Eu, olhuda que sou, escolhi o de 44,99. Da outra vez que eu comprei, sábado, vieram três donuts sem ser recheados, tá? E esse... Esse donut aqui, ó. Que é o branquinho. Ó, o branquinho sem recheio. Ai, Ana, já é segunda. Você comprou o negócio sábado, ainda não comeu. Gente, tá aqui. Não estragou. Maravilhoso, tá? Ainda veio uma caixinha de donuts. Olha que bonitinho. Olha que amor. Donuts, donuts. Olha que bonitinha a caixinha. Dá até pena de jogar fora. E aí, dentro dessa caixinha, vieram os miolinhos do donuts, né? Ele fez em forma de... Passou açúcar e canela? Ai, uma delícia. Maravilhoso, muito bom. Mas, estamos aqui para falar do pedido de hoje. Entenderam o conceito do aplicativo? Entenderam? Entenderam, né? Então tá. Então, temos aqui, ó. Food to save. Vamos ver o que vem. Então, da outra vez, eu comprei. Vieram quatro donuts e esses miolinhos. Nenhum donut recheado. Agora, vieram... Uou! Um, dois, três, quatro, cinco donuts. Ai, que lindo! Ah, gordinha. Eu já tô aqui, ó. Salivando. E é pesado, tá? Não é levinho, não. Veio o famoso, famoso donuts rosa do Homer Simpson. Ai, gente, fofinho. Olha só. Vou... Ah, eu esqueci de trazer um prato. Esqueci. É a euforia. Olha só. Ignora minha unha, que não deu tempo de fazer pra gravar. Mas, ó. Cobertura rosa. A cobertura rosa é de morango, geralmente, né? Ele colocou aqui uns granuladinhos em forma de bolinha. E não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele tem também uns brilhinhos. Gente, é pesado de verdade. E vocês pensam que tem miserinha na cobertura? Não tem, não. Olha aqui. Chega a escorrer. E o meio... Olha aqui. Cadê que eu não... É muito recheio mesmo. Mesmo. Até aqui, ó. Até embaixo. Tão vendo, né? Então, veio um... Tô achando que esse é recheado. Tá muito pesado. Tá muito pesado. Deixa eu comparar aqui. Deixa... Calma. Vamos... Calma. Ai, tô nervosa. Ó. Meu Deus. Gente. Ai, a Esmin tá na escola. Esmin ama MM. Olha, esse também escorreu pra baixo. Veio um com cobertura azul e MM. Gente, olha isso. A cobertura como escorre. Eu acho que esse também é recheado. É. Só não acho como tive certeza. Sabe por quê? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ele tá abertinho aqui, ó. Ele fica focando nas minhas caras e bocas. Foca no Donuts. Olha aqui ele é aberto. Recheado. E tá pesado igual o outro. Então vieram dois recheados. Uhuuu. Gente, muito bom. O que mais? Ai, esse tá leve. Esse não é recheado. Problema nenhum não ser recheado, gente. Também é uma delícia. Ai, olha o brilho. Ai, veio um granuladinho aqui. Pera aí. Hum, o cheirinho. Isso daqui não tá pra vencer. Eu tenho certeza que não tá com cheiro de fresquinho. A massa tá molinha. Olha só. Ah, dá pra ver que tem brilho. Ó. Todo trabalhado num glitter. Adoro. Ó. Cobertura dele. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tô muito feliz. Ai, meu Deus. Vamos lá. Próximo. Ai, meu Deus. Olha. É um tradicional, né? Sem... Como chama? Sem cobertura. Ó. Tão vendo? Esse daqui é sem recheio e sem cobertura nenhuma. Quando eu provei o miolinho do Donuts, eu senti gosto de... Churros, não. É... Bolinho de chuva. Nossa, lembrei da minha tia, Marizinha. Sempre que eu ia na casa dela, ela fazia. Que Deus a tenha. Ai, vieram dois desse, então. Ó. Mais um. Então, dois desse sem recheio, sem cobertura. Um com cobertura e dois com cobertura e recheio. Vale a pena ou não vale? Lógico que vale. Pra mim, vale. Hum, já estou com a mão toda suja. Eu quero tirar uma foto antes de... Deixa eu começar a destruí-los, mordendo todos, né? Então, pera aí que eu já volto. Voltei. Preciso dizer que Fresh Donuts BR tem receita de donuts americanos. Por quê? Felipe, que é o dono que minha amiga Dani me apresentou, que é amiga dele. Ele morou nos Estados Unidos, trabalhou em loja de donuts e agora ele está aqui. Então, essa maravilha aqui é receita americana de donuts, tá? E claro que eu vou começar comendo o que não tem cobertura. Não desmerecendo. Com certeza ele vai ter o gosto do que eu falei pra vocês. Vai me lembrar bolinho de chuva. Estou aguando. Ou churros, porque essa coisa de açúcar e canela, né? Remete. Estou deixando muito longe a câmera. Chegue mais pertinho de mim. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Ó. Eu falo de boca cheia e minha filha briga comigo. Eu mordi. No que eu mordi, o Donalds fez assim, ó. E foi abrindo devagarinho. Não sei se eu consigo mostrar isso pra vocês. Eu vou tentar. Será que eu consigo? Hum. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Muito bom. Nossa senhora. É bom demais. Eu gravo os vídeos no meu quarto, né? Pensa no tanto de formiga. Muito bom. Realmente é o que eu falei pra vocês. Tem gostinho de... Já esqueci o nome de novo. Bolinho de chuva. Uma delícia. Maravilhoso. Não vou nem comer esse aqui. Porque é igual, né? Preciso ter a barriga para provar todos. Fresh Donuts. Acabou de me repostar. Fui tirar foto, né? Já fui. Postei. Eles já me repostaram. Enfim. No perfil deles tem escrito. Receita original americana. Tá vendo? Falei, eu falei. Bom, vamos lá. Agora eu vou provar. Gente, eu vou ficar com isso aqui no meu colo por causa do farelo, tá? Vocês me desculpem. Vou ficar fazendo a propaganda aqui pro food save também, que a ideia é mara. Vamos evitar o desperdício de alimentos. Um, dois, três e... Gente, vou tentar filmar com o meu celular. O meu mordo, ele fica todo... Nossa, muito bom. Pera aí. Vamos lá. Consegui. Muito bom. Ele gruda e vai soltando. Vou filmar de novo. Pra mim, nem precisa colocar no micro-ondas. Eu já esquentei 10 segundos e a massa ficou assim, morninha. Teve uma outra vez que eu coloquei 15 segundos e aí a calda, a cobertura, né? Já deu uma derretida. Então não ficou com essa aparência sequinha, durinha. Deu uma derretida mesmo, sabe? E olha essa massa. Isso daqui não tá prestes a vencer. Isso tá novinho. Tenho certeza. E se tiver prestes a vencer, a qualidade é melhor ainda, né? Porque olha que incrível. Que fofinho que tá a massa. Saúde, filho. Saúde, filho. O neném acordou, gente. Ó. Olha isso. Eu aperto. Na mesma hora ele volta. Ó. Olha isso. Fofinho. Fofinho. Duvido que tá pra vencer. Duvido. Muito bom. Esse chocolate, ele não é tão doce. Seria um leve amargo? Não sei. Leve amargo é ótimo. Vocês entenderam, né? Agora, rosa ou azul? Vou no rosa. Eu já vi que o recheio do azul é chocolate. O rosa eu não sei o recheio, né? Ai, é que tem um buraquinho. Ai. Olha isso aqui. Ó. Ó. Pera aí. É pro lado de cá. Olha esse recheio. Será que eu consigo morder, filmar, mostrar pra vocês? Minha mão já tá toda suja. Vamos lá. Nossa. Olha isso, gente. Confesso que esse aqui... Gostei, viu? Ele é recheado sem miserinha, tá? Olha isso. Maravilhoso. Ele é partido ao meio, no caso na horizontal, e recheado. Olha só. Ai, eu não tô conseguindo abrir porque o recheio daqui, ó. Tá grudando. Ai. 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 Olha isso. Olha esse recheio. Aprovadíssimo. Agora, por último, mas não menos importante. Lógico que não. Vou provar o azul. Ai, gente. Sério, o cheiro. Gente, é muito pesado. Deve ter o quê? 500 gramas aqui, no mínimo. Sem brincadeira. Vamos lá. Não vou conseguir filmar com o telefone, que o meu amor já tá toda suja. Ai, vou mostrar pra vocês. Ó. Tá bom pra vocês? Pra mim tá ótimo. Tá maravilhoso. Vamos lá. Um, dois, três, e... Eu estou, de fato, impressionada. Com a massa. No dia que eu comi e experimentei, eu já amei. Fiquei apaixonada. Tava pra voltar lá. Só que mãe de dois, pra ir na rua, sabe como é que é. Eu poderia ter pedido em casa? Poderia. Hum, vai ter pra diante. Aí eu vi no Food to Save, eu falei. Vou salvar. Eu sou uma pessoa o quê? Contra o desperdício? Usando aqui uma pequena desculpa. Mas sou mesmo. Aí eu falei. Ih, vou ter que pedir, né? Tá no Food to Save, vou ter que pedir. Olha isso. Gente, o Fresh Donuts BR, pra quem não conhece, fica no recreio dos Bandeirantes. Próximo ao Barra World, próximo ao Zona... Ao Zona Nacional. Ao Mundial. Tem uma rua ali. Fica ali. Tem o Mundial, atrás tem o Barra World, fica ali numa rua paralela, transversal. Desculpa, eu me confundo um pouco ali na questão da geografia. É ali, tá? Eu não sei aonde eles entregam, mas vocês podem chamar eles lá no Instagram, no WhatsApp e ver se eles entregam na casinha de vocês. Se você quiser visitá-los pessoalmente, é tão bonitinho, tem um Homer gigante na porta segurando um Donald's. Vocês entenderam que vieram cinco Donald's. Dois sem cobertura, sem recheio. Um com cobertura e dois com cobertura e recheio. O recheio dos dois é o mesmo. O cremezinho de chocolate de dentro é o mesmo, tá? Voltei para me despedir de vocês, mas antes eu tenho que mostrar pra vocês o preço. Essa sacolinha que eu escolhi, vieram cinco Donald's, como vocês viram. Paguei R$44,99 e hoje o frete estava saindo a R$0,99. Sábado, quando eu comprei, foi R$9,99. Então, o total que eu paguei foi R$45,98. Aqui, ó. R$45,98. Estão vendo? Dividindo esse valor que eu paguei para os cinco Donald's, sai R$9,19 cada um. O que pra mim tá ótimo. É claro que se você for na loja, se você for fazer o seu pedido online sem ser pelo Food to Save, você vai pagar. É... Na escala de proporção que cada um devidamente merece ter. Nossa! Falei, bonito! Se for dividir tudo aqui que eu paguei e recebi, né? Vamos supor que a não foi R$9,99 e pouco. Então, pra mim, tá ótimo. Além dessa questão, assim, emocional que eu contei pra vocês, que eu comi no dia que o Ian nasceu, é... Ele tá quietinho. Eu vou mostrar ele ali pra vocês. Olha, gente. Ele tá aqui. Eu coloquei isso aqui pra luz não atrapalhar, né? Mas agora eu virei ele pra luz pra vocês verem. Ó. Olha, tá dormindo. Coisa linda de mamãe. Ainda bem que ele deixou eu gravar o vídeo, não é mesmo? Se comportou muito bem. Ele é ótimo, gente. Eu não tenho o que reclamar dele. Só assim, ele tá com cólica, que aí até a vizinha do outro lado da rua escuta. Enfim, eu super compraria novamente no Food to Save. Eu acho que a ideia é incrível. Super compraria de novo no Fresh Donuts. Tanto que eu já fui na loja pessoalmente, já pedi duas vezes pelo Food to Save. Então assim, recomendo pra vocês do fundo do meu coração. Porque tem esse valor emocional. Então é lá do fundo do meu coração. E porque é bom mesmo. Porque se fosse ruim, eu também ia falar. Porque vocês sabem que eu falo. Vocês me conhecem. Quando eu não gosto, eu não gosto. E eu falo e eu não escondo de vocês. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Deixe seu like e seu comentário. Porque é muito importante pra mim. Um beijo. E até a próxima. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.